Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Igor Galera, tamo aqui de novo no GTA V, dessa vez pra fazer mais um mod de carro aqui E esse aqui tá maneiríssimo hein galera, dá uma olhada aí ó É um Subaru, olha aqui, deixa eu botar aqui em primeira pessoa, pera aí Olha aí ó, maneiro bagulitos aí da frente Ó, lindo carro mané Bem galera, esse daqui é o Subaru BRZ STI, é um carro conceito beleza, ou seja, é um carro que na verdade a galera tá brincando com a ideia dele, certo? Olha aqui que maneiro, muito maneiro mesmo, muito bonito Eu vou pegar aqui uma sniper pra gente poder olhar por dentro aqui ó Olha aí Muito detalhado, gostei bastante Né? Muito bonito Muito bem feito Bom, vamos levar lá na Los Santos Customs De repente a gente consegue trocar uma corzinha nele aqui, né? E é mais maneiro ir lá do que ficar trocando aqui com um virjão sozinho, né? Vambora Bom galera, esse carro aqui, ele é uma skin do Sultan Beleza? Mas cara, tá muito maneiro isso aqui Vamos mudar a cor aqui, colocar uma cor mais transante nele Vê se fica maneiro Cadê? Pintura Vamos lá, cor principal Metálico Cadê? Olha aqui Moleque Ficou maneiro aí ó Vamos colocar aqui um Fazer uma gracinha nele Cadê? Um peroladão Cadê? Vermelho Pelo lado vermelho brilhante? Não Calma aí Nenhum desses aqui pega direito, né? Vamos botar aqui, sei lá Ó, vermelho lava Ficou maneiro, moleque Então beleza Pelo lado vai ser vermelho lava Vamos ver o que tem de cor secundária aqui pra gente fazer Cor secundária Vamos colocar um Um fosco Cadê? Vermelho Ah, não tem Não tem nada não Ah, tem nenhuma coisinha ali ó Quase nada, né? Bota vermelho assim Transamóvel, moleque Olha aí ó Bonitaço Ó, vamos dar um rolezão agora com ele aqui Pra poder Tirar um anda, né cara? Cadê? Sai daí da Los Santos Custom Bora dar um rolezão com ele aqui Caralho, tá muito maneiro Ó Gostei muito desse modelo Achei que ficou muito legal Curti também os detalhes interiores Pua cara, muito maneiro Bom Então é isso aí galera Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Espero que vocês tenham curtido esse carro Beleza? Se gostaram não esqueçam de deixar o like aí no vídeo Adicionar os favoritos Eita caralho Deu um rodopiada Adicionar Ih, eu me lembrei da paradinha aqui Aproveitante Que Amassou tudo aqui Bom, já vai dando like no vídeo Adicionar os favoritos Ok? Dá uma olhada aqui na descrição Que tem o meu canal principal Beleza? Que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar No conteúdo que tem lá Bom Tô esperando vocês lá no meu canal também E é isso aí Galera Valeu Até a próxima E tchau, tchau E tchau E tchau Se inscreva. Se inscreva.